Ae, mulher, vem soltinha, tá? Vem programada já sabendo o que vai dar. Não adianta, mulher. Ae, tem condições? Empresa a xereca que depois eu devolvo, tá ligado? Vou usar na moral, mas depois tu pode voltar pra ela pra casa. Só naquele pique, mulher. www.flunterdofunk, não, não, youtube.com, vai apontadopunk oficial. Só novidade, só novidade, a partir de agora é só novidade, só novidade, piranha. Sei que tu quer, senta safada, vai na via descendo e subindo. Sente a potência do palco penetrando, ela sente a potência da pica saindo. Ela sente a potência do palco penetrando, ela sente a potência da pica saindo. Ela sente a potência do palco penetrando, ela sente a potência da pica saindo. Ela vai contraindo, a xereca descendo e subindo, ela vai contraindo. Sente a potência do palco penetrando, ela sente a potência da pica saindo. Somente a potência da pica saindo, a potência na painter. Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando Tu tá ligado meu ponto, querendo na fia safada, acertando de tudo Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando Ae mole, vem soltinha, tá? Vem programada já sabendo que vai dar Não adianta mole, ae, tem condições? Me presta a xereca que depois eu devolvo, tá ligado? Vou usar na moral, mas depois tu pode voltar pra casa, só naquele pico mole